Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje estou trazendo mais uma novidade para vocês, dessa vez da Outlet Zen Store. E você que curte esse tipo de conteúdo, já deixe o seu like que fortalece demais este trabalho e se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades. Lembrando que temos novidades das melhores outlets de São Paulo toda semana para vocês compararem os preços e realizar a melhor compra. E olha só galera, aqui você encontra modelos da Oakley, vários modelos por um bom preço. Tem modelinho por R$149,90, modelo por R$229,90, aqueles modelinhos ali por R$99,90, muito bacana essa loja. E olha só, modelo da New Balance saindo por R$179,90. E olha só galera, modelinhos de corrida da Nike saindo por R$249,90, tem modelinho saindo por R$199,90. E no vídeo de hoje irei mostrar as duas unidades aqui do Brás, então vale a pena conferir até o final. E olha só galera, um dos diferenciais dessa loja é que aqui você encontra modelos da Oakley e da New Balance são modelos que é muito difícil de encontrar na Outlet Sport Brás. E essa loja também é considerada uma das mais baratas de São Paulo, vale muito a pena conhecer. Tem bastante opção aí para quem curte modelos mais casuais sendo por R$99,90. E aí Tchau, tchau. Os modelos mais tops da loja, ou seja, os modelos mais caros, você tem que solicitar no balcão para ver. E olha só, encontrei este modelinho aqui por R$ 429,90. Aqui na loja você encontra boas opções nos vestuários. Olha só, camisetas da New Balance e da Puma saindo por R$ 69,90. E aí galera, está curtindo mais essa novidade? Deixe o seu like para fortalecer este trabalho. Ele é muito importante para eu entender que você está curtindo este tipo de conteúdo e postar mais conteúdos como este. Aqui vocês também encontram camisas de times de futebol por R$ 99,90. E olha só galera, estes shorts da Mizuno saindo por R$ 59,90. Aqui você também encontra shorts da Mor Mais saindo por R$ 69,90. Quer ficar por dentro das novidades das melhores outlets de São Paulo? Se inscreva no canal e acompanhe as novidades semanais. Aqui no canal toda semana temos novidades para vocês compararem os preços e realizar a melhor compra. Tchau, tchau, tchau. E olha só galera, encontrei opções de camisetas aqui da New Era saindo por R$ 49,90. Aqui você encontra tênis variados da Olímpico saindo por R$ 99,90. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui você também encontra opções de meias por um bom preço. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E olha só, galera. Estou aqui na outra unidade da Zen Store para mostrar o que você pode encontrar aqui na outra loja e vamos conferir. E olha só, galera. A camiseta da Oakley saindo por R$69,90. A bermuda da Nike saindo por R$99,90. Aqui você encontra a viseira da Nike saindo por R$79,90. Você encontra modelinhos do Air Max Infinity saindo por R$399,90. Modelo do Air Max SC saindo por R$379,90. São boas opções aqui na loja. E olha só, aqui você também encontra modelos da Sketcher saindo por R$159,90. Modelinhos da Olímpicos saindo por R$129,90. E olha só, galera. Aqui você encontra muitas opções na parte dos vestuários. Vale muito a pena conferir. E olha só, galera. E olha só, galera. E olha só, galera. Encontrei aqui o modelo de corta-vento da Mizuno saindo por R$149,90. Aqui você encontra modelo de corta-vento da Oakley saindo por R$199,90. E olha só, galera. 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 E olha só. E olha só, galera. E é isso galera, muito obrigado por assistir esse vídeo, você que curtiu esse conteúdo deixe o seu like para fortalecer este trabalho, se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades e até o próximo vídeo.